Não é a primeira campanha que eu participo. E eu jamais envolvi qualquer mulher de presidente em campanha política. Aliás, eu jamais envolvi problemas pessoais de candidato na minha vida política. Eu não quero saber se o meu adversário, sabe, é católico, é evangélico, se ele cheira ou não cheira, se ele bebe ou não bebe. Eu não quero saber. A minha divergência com ele é sobre as ideias políticas e programáticas dele. É aí que está o debate. O que ele pensa para o Brasil, o que eu penso do Brasil. O que ele pensa do povo, o que eu penso do povo. Esse é o debate. Sabe, esse é o debate. Eu acho que quando você começa a envolver mulher em campanha, é porque você não tem o que falar. Sabe, porque eu tenho lido alguma coisa nas redes sociais. Partindo de quem parte, a gente sempre tem que esperar o pior. Porque daquele mandacaru não nasce flor cheirosa. Sabe, é só coisa ruim. Então, a minha família vive isso há muito tempo. Sabe, a minha família vive isso há muito tempo. Sabe, todos os meus filhos vivem isso. Sabe, e eu não vou... Esse é o tipo de coisa que eu não vou responder. Sabe, a minha divergência com ele é de ordem política. É de ordem programática. E é de responsabilidade com o país. O restante não me interessa. E é o tipo de coisa que eu acho 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 que eu